Também tem que pensar cautelosamente, porque nós não temos todas as datas, mas aparentemente, nós decidimos que está bem de cima, que ainda há uma vez mais que nós temos familiares de ministros encarregados, que estão diretamente envolvidos para o financiamento aqui, que estão colocando mais questões atrás do que estão tomando lugar. Mas isso é nosso país, e muito pronto, nós vamos abrir aqui, mas é uma situação segura que nós temos que pensar que não está quadrado com o princípio de boa governança e seguro não está quadrado com o qual é o governo que é o primeiro ministro está pura de predicar todo dia, em relação à integridade. De maneira que o colega Snec atreve-se diante agora, que é claro que o ministro aqui, que é o ministro responsável pela secção de energia, nós vamos ver dentro da companhia que nós vamos lá, com instruções, que nós vamos lá, diretamente, que nós vamos lá, com uma oficina de abogado, que, por certo, também está parte de nós, e está uma oficina de abogado consultada. Está parte de nós aqui, está fazendo o trabalho aqui, que podemos questionar a estrutura aqui, que nós vamos criar, para ser tipo de trabalho aqui, via oficina de abogado aqui, que podemos questionar, e, por isso, eu tenho dúvida sobre a integridade do sistema governamental, e, por certo, também é um governo aqui, que está baseado aqui também, para vir com uma lei nova, riba screening do ministro, e, como o ministro, por estar ativo, dizer, de sua família, não direto. E aqui, se tem uma situação aqui, e se tem um conceito de lei aqui, se tem uma nota quadra com o outro. Nós estamos, somente, entre essa lei aqui, bem mais lia, que está possível, está tocando a escrita, de uma maneira mais baixa, e a integridade, como você tem, dentro do sistema, de ministro, que está a ordem juramentária, para assumir a posição executiva aqui. Outro, é que a gente traz de lado, que é uma preocupação, somente grande, para ver a situação, que está reinando, agora aqui, para que utilidades, e web, a rua Envei. Outro,